Prefeita, a senhora divulgou que não fará o chamegão em virtude por falta de recursos. Mesmo assim, a comunidade caseira terá os festejos juninos. A programação foi lançada inclusive hoje pela senhora no seu programa de rádio. Com certeza não há condições financeiras de um município realizar uma festa e para fazer uma grande festa teríamos de alocar recursos da folha de pagamento de funcionários que seriam novamente sacrificados como foram em gestões anteriores. Há gestões aí que fez 30 dias de festa, mas em compensação atrasou 6 meses de salário. E não é essa a nossa prática. O funcionário trabalha, tem de receber seu salário e tem de receber em dia. Essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho pelo funcionário público de Cajazeiras. Em detrimento disso, nós estaremos fazendo os nossos festejos juninos de forma tradicional, com forró pé de serra, festival de quadrilha, festival de intérprete, de músicas juninas, músicas de forró e também três grandes arraiais que serão abertos à comunidade para que a gente possa resgatar a cultura do São João na nossa cidade. Teremos a Corrida da Fogueira, o Arraiá do Ginástica na Praça, o Arraiá da Cultura e o Arraiá do Social. Este iniciará dia 6 na Praça do Chamegão e os demais estarão sendo realizados na Praça do Leplon. Aqui contamos com a presença das famílias de Cajazeiras, um São João familiar que será oferecido não só para quem quer ir curtir a festa, mas também para quem quer ver evento cultural, apresentação de quadrilha, apresentação de grupos culturais, quadrilha matuta, quadrilha que terá brincadeira, que fará brincadeiras com o público. Enfim, integrando a sociedade de Cajazeiras, a cultura real do São João, que é quadrilha, festa de forró, pé de serra, festa de comidas típicas para que a nossa comunidade possa resgatar esse evento da forma como ele deve ocorrer nas nossas cidades, como cultura, como festa para o povo, desde o menorzinho até o mais idoso. Prefeito, um dos pontos culminantes do festejo é exatamente o grande festival de quadrilha regional que a senhora estará realizando. Quadrilhas de toda a região, inclusive de outros estados, já confirmando presença na cidade de Cajazeiras, dia 21. Com certeza, Júnior Soares, você será o maestro desse festival de quadrilhas. Nós teremos um sorteio lá de prêmios no dia do Arraia do Social e no dia das quadrilhas, a melhor quadrilha será premiada com um prêmio em dinheiro de R$ 2.000,00. Até o quarto lugar haverá premiação em dinheiro. Estamos também premiando os intérpretes com recursos em dinheiro para que a gente possa incentivar as quadrilhas da região, para que a gente possa incentivar os nossos intérpretes a fazerem do São João uma festa cultural de raízes com o forró sendo a animação da festa.